Bom dia amigos, o pessoal curte o canal Dicas e Pescas Está meio escuro aqui dentro do carro Mas aqui são Exatamente 6h31 da manhã Estamos indo para uma pescaria de caiaque Aqui em Santos mesmo Desci aqui no GEC Especiador de Santos E vou trazer grandes coisas para vocês Vou mandar um grande abraço aí para o pessoal do caiaque E também especial para o meu amigo Marcelo Alemão Esse cara é gente fila demais Bom, vamos embora, valeu E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.